e a dica agora vem direto aqui de dentro da casa máxima gente vocês não sabem assim como eu sou apaixonada por essa loja porque além de serviços maravilhosos a casa máxima tem tudo que a gente procura para vestir a casa e um serviço que a casa máxima faz que eu não sei se todo mundo sabe a casa máxima tem essas luz 15 que elas vêm no osso gente a gente pode escolher o acabamento e o tecido que quiser não é o máximo e além dela tem também uma outra cadeira uma outra poltrona que pode vir no osso e que a gente pode fazer o acabamento e o tecido que quiser que essa aqui ó que é a chamada poltrona vivian que essa grandona que também ela pode vir com acabamento na parte madeira que quiser e com o tecido olhem que lindas que elas ficam e esse modelo aqui medalhão também a mesma coisa ela vem no osso a gente dá aquele super acabamento e deixa ela estofadinha linda o tecido que a gente quer a casa máxima além disso trabalha com tecidos à pronta entrega ou seja que a gente escolhe aqui as melhores marcas a gente consegue levar já na hora algumas são por encomenda mas a maioria gente olha que eu que a quantidade de tecidos que a gente encontra aqui na casa máxima fora isso nós sabemos que a casa máxima hoje também trabalha com tapetes saber tapetes de várias dimensões a gente pode fazer também o tapete industrial do tamanho que a gente quer a casa máxima também trabalha com tapetes persas e uma quantidade de almofadas hora para dar aquele up na decoração como diz o nosso amigo arquiteto carlos lemos quando a gente quer dar assim uma arrumada básica na casa e mudar a decoração a gente troca as almofadas e tudo fica diferente e aqui nós conseguimos comprar capas de almofadas almofadas cheias para deixar a casa lá sempre linda de morrer também tem alguns objetos de decoração e como eu disse pra você muitos tapetes todos eles lindos com até 50% de desconto esperando o que para vir vestir a sua casa aqui na casa máxima temos duas casas máxima aqui em porto alegre uma na venceslau escobar na zona sul e outra aqui na benjamin costan nós esperamos por vocês o que é 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 o que